Há muito tempo atrás, nascido de um brodo e criando vida A mensagem que isso é certeza de pura desgraça em todas nossas vidas Quando nós matamos em busca de alguém pra fazer travessuras Que dozura, de que vem da tristeza e a loucura Junto de um gosto e sudo e dura Minhas brincadeiras que não tem vem Toda a malícia que habita em mim Às vezes penso que vai ser ruim Não, sempre me sinto feliz Eu sempre estarei aqui pra assombrar e fazer troca em nagens até amanhã Ainda é real e você sabe bem, o garoto se chama só se pererê Na floresta há um menino entre os arbustos Não onde nós mata, pra não encontrá-los Vira de fundo Cuidado com o gás, o gás está viva e quer o seu mal, mal, mal Vira o final, a maldição do folclore real Nas floresta senti um calabinho Você acha que a culpa é sua? Que a carapuça serviu? Salsi, salsi, ele quer seu filho Salsi, 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 entidade ruim Salsi, salsi, ele entra seu erro, seu pé na cabelo, vem para aqui Salsi, salsi, ele quer seu filho Salsi, 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 entidade ruim Salsi, 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 salsi Adoro ver o desespero de vocês O casal e seu pro resto da minha vida Vou te vir tudo de uma vez Que eu vou planejar minha nova gracinha Lindo da floresta, a mais nova lenda Andando com uma só perna Nessas matas densas Com um redemônio e uma descansa troca Eles vão saber quem passou por aqui Hoje não se sentem, será avermelhado Eles vão saber quem passou por aqui Com um pouco na cabeça, a magia do brabo Eles vão saber quem passou por aqui Se o salsi chegou, é melhor ter cuidado Eles vão saber que eu vim pra destruir Cuidado com o cara A lenda está viva e quer o seu mal Ter ao final A maldição do folcloro real Nas florestas, sente um calavero Você acha que a culpa é sua? De carapuça, você viu? Salsi, salsi, ele quer seu filho Salsi, salsi, metidade ruim Salsi, salsi, em vim da choeira Cê perdeu a cabelo, vem para aqui Salsi, salsi, ele quer seu filho Salsi, salsi, metidade ruim Salsi, 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 salsi.